Oi galera, a apresentadora Ana Hickman fez um desabafo em suas redes sociais e infelizmente, mesmo depois de ter se separado de Alexandre, ela continua sofrendo agressão psicológica. Já faz um mês que Ana Hickman denunciou o ex-marido por violência doméstica e muita gente achava que o que Ana estava enfrentando com ele era apenas na justiça, apenas coisas relacionadas a dinheiro e tal, mas não é bem assim. Mesmo de longe, Alexandre continua fazendo Ana sofrer. Com a medida protetiva, Alexandre não consegue chegar perto dela e agredir fisicamente, mas psicologicamente, isso continua acontecendo. Tanto é que Ana disse que não consegue mais dormir direito e tem chorado esses dias. Algumas palavras de Ana Hickman foram as seguintes. Abre aspas. Gente, sabe uma coisa que agora eu tô tendo a total plena noção? É que a agressão, ela pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade de coisas que o meu ex-marido criou. Fecha aspas. Ana Hickman também disse que sua vida inteira está passando por investigação, por causa de negócios que o ex-marido fazia que ela não tinha nem conhecimento. Ana Hickman até gosta que sua vida seja vasculhada, porque aí ela vai conseguir provar quem ela é de verdade e quem são as pessoas que criaram tudo isso, porque ela disse que não foi só uma pessoa. Ana Hickman disse que o show não pode parar, até porque ela tem muita dívida pra pagar. Ela disse que vai continuar fazendo o que ama, que é trabalhar e como sempre, de forma honesta, clara e transparente. Ninguém vai conseguir pará-la. Por fim, Ana disse que depois vai contar os pontos onde ela errou, pra que outras mulheres não passem por isso também. E pra quem não sabe, essa semana o ex-marido de Ana Hickman conseguiu ver o filho pessoalmente e passou um tempinho com ele. Se quiser saber os detalhes desse reencontro entre pai e filho, é só assistir esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Te espero no próximo vídeo. Bye! Bye! Bye!